Mudando um pouquinho de assunto, a informação também que repercute nacionalmente, que tem até ligação também com Goiás. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para tornar o deputado federal Gustavo Geyer, do PL de Goiás, réu por calúnia e difamação. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou a favor de tornar Geyer réu. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator. Falta o voto do ministro Luiz Fux. Esse caso se refere a uma queixa-crime apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD, contra Geyer, pela prática de calúnia por quatro vezes e difamação por três vezes. Geyer é acusado desses crimes por conta de um vídeo que publicou no Instagram em fevereiro do ano passado, dizendo que senadores foram comprados, ameaçados e pressionados para votar em Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para a presidência do Senado. Situação complicada para o deputado Gustavo Geyer. Tchau, tchau.